Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos muito bem. Hoje eu trouxe pra vocês a receitinha de um casadinho com Nutella, que é sensacional. Muito fácil de fazer, pra você colocar no potinho e ficar se deliciando até acabar. Ou pra fazer, pra vender também, que é super lucrativo. Já vai fazendo por aí, comente o que achou, compartilhe essa receita com todos também. Quando fizer, não deixe de postar fotos, marcar o nosso Instagram, arroba Receitas da Tata. E se não for inscrito aqui no nosso canal do YouTube, clica aqui em se inscrever também. Estamos quase chegando a um milhão de inscritos e você pode fazer parte da nossa família. Agora vamos para o passo a passo dessa receitinha de hoje? E aí pra começar, gente, é muito rápido. Já coloquei o meu forno pra aquecer a 180 graus. Vou colocar aqui na minha tigela duas xícaras de 240 ml cada de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu tenho 3 quartos da xícara de 240 ml. Isso compram a mesma medida da minha xícara de 240 ml de açúcar refinado. Então você divide em 4 partes aqui, 3 partes você coloca de açúcar. Vou misturar. Agora eu já adiciono 5 colheres de sopa cheia de margarina. Pode ser manteiga também. E agora a gente já vai com as mãos. Vejam só, de início parece que vai ficar uma farofa, mas não é assim que pretendemos a nossa massa. Pode ir amassando que ela vai ficar uma massa totalmente homogênea que desgruda da sua mão. Então pode ir apertando pra essa quantidade, se você usar certinho, você vai ter a sua massa perfeita aí. Tá vendo? Tá chegando no ponto, o que eu vou fazer aqui agora? Adicionar umas gotinhas de essência de baunilha. Muito pouquinho, umas 5 gotinhas. Já tá bom, já transfere sabor pra nossa massa. Olha só, toda solta. Se eu colocar aqui na bancada, ó. Vejam que ela não vai grudar. Então não precisa de farinha pra untar. O ponto é esse mesmo. A quantidade ideal é essa medida que eu passei. Pra quem tem balança em casa, eu vou colocar em gramas na descrição do vídeo. Então massa totalmente lisinha. Vou pegar uma faquinha, dividir em partes e aí eu vou fazer uma cobrinha com cada parte. Então aqui, ó. Com uma parte da massa, ó um monte de cobrinha que eu fiz. A gente vai, pega com a faca e corta os tamanhos. Vai no olhômetro assim, ó. Mas pra quem tem balança, pode ir no peso. Que aí não tem como dar errado. Todas as bolinhas vão ser no mesmo peso. Depois de cortado, eu vou fazer bolinhas. Não precisa fazer muito grande. Porque mesmo que a nossa farinha sem fermento, eles dão uma crescidinha. Tenho aqui formas enfarinhadas. Se você tiver papel manteiga, pode colocar no fundo da sua forma aí papel manteiga. E aí, vou fazendo a bolinha assim, ó. E aqui no fundo da forma só coloco. Não precisa amassar. Porque como a forma é lisa e a nossa massa manteigada, ela vai fazer embaixo dela o formato reto da nossa forma. Então, já terminei de enrolar todos os meus biscoitinhos, ó. Deu essa forma inteira. Mais essa cheia. E ainda mais uma pequenininha. Que no total renderam 164 bolinhas. Coloquei assim tudo na fileirinha pra ficar mais fácil. Pra me contar e falar pra vocês a quantidade que rendeu de bolinhas. Então, foram 164. Dividindo por 2, porque eles são casados, né? Vão dar 82 casadinhas, gente. E aí, se você quiser vender o pacotinho com 20 unidades, vão dar 6 pacotinhos. Mas se quiser vender no pote, que a quantidade é menor, vai render mais em lucro pra você também, hein? Agora nós vamos levar lá no forno, que já está bem quentinho, por cerca de 12 minutos. Só isso já é o tempo bacana pros nossos casadinhos estarem assados. Então aqui, ó, 12 minutinhos depois, tirei os nossos biscoitinhos. Vejam que ele vira aí uma espécie de bolachinha, né, ó. Começou a dourar aí embaixo, você pode tirar. Como eles estão quentes, se você pegar assim, ó, ele parece que tá molinho e não tá bom. Então, o ideal é você agora esperar eles esfriar pra manipular eles. Porque se você mexer com eles quente aqui, ele vai desfazer. Então tenha paciência, esfria aqui rapidinho, pra depois a gente rechear e unir os nossos biscoitos. Após ter esfriado, gente, aqui eu tenho um potinho de Nutella. Vou pegando aqui, ó, retirando os nossos casadinhos. Passo as costas da colher aqui na nossa Nutella. Se você quiser também, pode colocar no saco de confeitar. Naqueles potinhos que a gente usava pra colocar maionese ketchup, ó. Coloco um pouquinho aqui no meio. Pego a outra parte e faço isso. Olha a perfeição desse casadinho aqui. Aí aqui eu tenho uma vasilhinha com um pouco de açúcar refinado e já passo nela. Vamos melhorando a situação desse biscoitinho maravilhoso que é sucesso de vendas. Agora eu já vou separando ele aqui em um pratinho, uma vasilhinha, onde você quiser separar por aí. Então aqui, ó, a quantidade de Nutella que a gente passa é muito pouquinho, ó. Dá meladinha de nada. E aí você vem com o outro e dá uma espremida, ó. Ele vai sair pra fora e parece que está bem recheado, bem alto. Mas não, aqui já dá pra sentir o sabor da Nutella. Fica super saboroso o seu casadinho. E o melhor que rende bastante, ó. Dá pra gente unir os 164 dos casadinhos e ainda sobra pra mais receitas. Então é bem lucrativo fazer casadinhos pra vender por aí. Além de ser bem gostoso também, né? Dá pra colocar a criançada pra ajudar a mamãe aí a enrolar, fazer as bolinhas, cortar. Só na hora de colocar o recheio, que eu acho que não é muito bacana, que senão eles vão aprontar. Vai mais comer o recheio do que rechear os biscoitinhos. Vou continuar fazendo por aqui e já volto com todos os casadinhos recheados. Então nossos casadinhos já estão prontos por aqui, gente. Olha só o quanto que rende. Aqui, ó, eu coloquei um pouquinho num potinho pra mostrar pra vocês como dá pra vender no pote também. Se você não quiser vender no pote, você pode também vender no saquinho. Eu tô sem saquinho aqui hoje pra colocar no saquinho, pra dar o exemplo pra vocês também. Outra coisa, ó o monte de Nutella que sobrou. A metade da nossa Nutella. Então agora é só tampar e guardar ela pra fazer mais. Ou se você for dobrar a receita também, você tem Nutella aí pra fazer muitos casadinhos pra vender. Então aqui, esse potinho coube 7 unidades no tamanho desse casadinho que eu fiz. Se você fizer menor, vai render mais, mas a quantidade de ingredientes que você gastou é o mesmo. Só fez menor e rendeu mais pro cliente ficar mordendo por mais tempo aí, se deliciando por mais tempo o seu casadinho. Esse potinho de 150ml indica o vender a 3 reais. Se vocês forem fazer no saquinho, aí no saquinho você pode colocar 20 unidades. Aí 20 unidades você pode cobrar 5 reais. Mas o que que acontece? Se você vende aqui, você lucra bem mais, porque aqui vai ser o dobro do valor, que aqui é 3 reais. Se você vender dois potinhos, vão ser 6 reais e só 14 unidades. Ou seja, 6 unidades a menos. Vai dar praticamente que um potinho a mais de lucro, se você for vender assim num pote. O ideal é sempre você ganhar 200% a mais do gasto dos ingredientes que você teve. Por quê? Os ingredientes, eu fiz as contas, eu fiz mais ou menos, eu gastei cerca de 7 reais pra tá fazendo essa quantidade toda de casadinho, ainda sobrando Nutella. Agora, eu vou experimentar aqui, contar o sabor pra vocês. Desmochando na boca. Muito bom. Muito bom mesmo. Ah! O segredo pro seu casadinho também é o tempo de assar, gente. Se você ficar assando por muito tempo, até ficar dourado por cima, casadinho não é dourado. Ele é branquinho assim, então dourou por baixo, é exatamente os 12 minutos. Se o seu forno estiver quente aí, igual eu coloquei pra aquecer, quando eu comecei a preparar minha massa, que foi bem rapidinha, só que demora ainda pra gente preparar as bolinhas e tal. Então o forno foi aquecendo. Se o seu forno estiver quente, é exatamente 12 minutos pra ficar no ponto. Como eu falei lá quando eu tirei do forno, se quando você tira, você dá uma apertadinha deles assim, eles vão dar uma murchadinha porque você vai ver que tá mole. Mas o ideal é você esperar ele esfriar, porque tem a manteiga, é uma massa bem amanteigada, ela termina, enquanto esfria ele termina o cozimento por completo, e aí ele fica firme, e quando você for morder, se os clientes forem morder por aí, tá esse biscoitinho desmanchando a boca e muito saboroso. Você pode rechear ele com nutella igual eu fiz, com doce de leite, com goiabada também, que é aquele casadinho tradicional. Espero que tenham gostado da receita de hoje, dessa dica de faça e venda maravilhosa. Compartilhe essa receita com todos, se não for fazer por agora, deixe salvo aí, não esqueça de postar fotos quando fizer, marcar o nosso Instagram, comentar como que ficou a sua receita, e agora eu vou ficar por aqui me deliciando até acabar porque fica muito bom. Tchau!